Esse vídeo me aqueceu o coração como parábola, como metáfora bíblica, porque a escritura usa essas imagens, evoca os animais para que os homens aprendam com eles, manda olhar, olha a formiga, olha o cavalo, olha a mula, olha o boi, manda olhar, o boi por exemplo diz, ele conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece, o cavalo se diz que ele se deixa guiar manso a bons pastos e a águas frescas, ele não tem problema para se deixar alimentar. E aí você está vendo um cavalo que foi punido, essa é a história por trás do vídeo, um carro, roda aí por favor, um cavalo que foi punido e a punição que deram a ele foi passar, mostra de novo por favor, foi passar o dia inteiro sem comer. Então tiraram todo o feno da baia dele e é um país muçulmano, um fanático proprietário do cavalo, impôs que como punição pela derrota, ele que é um puro sangue treinado para não perder, ele faria jejum nessa sexta-feira aí, muçulmano, limparam toda a baia dele, mas o cavalo ao lado, eles se entenderam e o feno foi dividido, a palha foi dividida, aí a gente fica falando como os humanos são superiores, eu não sei a que, nós temos uma inteligência que nós compreendemos, é bom dizer isso, é uma inteligência que nós compreendemos, que permite uma comunicabilidade entre nós e uma capacidade de alteração significativa da realidade, intervenção mecânica, tecnológica, percepções e outras coisas, mas ficamos mortos em dimensões que esses animais aí, que não carregam a nossa capacitação, aparentemente a nossa capacitação mental, nem psicológica, nem espiritual, não perderam, não perderam, há um movimento natural de solidariedade, de ajuda, nós precisamos ser convencidos disso, a gente precisa ir à escola para quem sabe aprender, ter pais ensinando todos os dias, a solidariedade, propagandas do bem, gente falando de solidariedade, agora, ninguém pregou para esses animais aí sobre solidariedade, isso está no DNA equino deles, um aqui está sobrando, lá está faltando, cada um sabe, como é gemido de fome, de sede, de dor, isso, para dizer o mínimo, porque só Deus sabe o que que entre essas criaturas existe realmente de troca de comunicabilidade, o dia que virá cheio de toda luz nos assustará e nos humilhará, eu faço questão de mostrar essas coisas para ver se abate-se dentro de nós a arrogância das nossas presunções e para ver se a gente se enxerga a partir do que a gente considera tão inferior, se a gente se percebe no nível de desumanidade, que nos faz infinitamente inferiores à intuição, ao instinto natural daqueles aos quais nós apenas designamos como animais. Então, que convertamos-nos ao melhor dos animais, porque ainda será melhor do que a média humana tem se apresentado o tempo todo. Bom dia, meu querido Dr. Bom dia, Caion. Tudo bem? Os animais têm ensinado muita coisa. Cada vez ensinam mais, e ensinarão mais, porque a nossa desumanização é tão grande que existem exemplos do mundo animal que estão superando todos os dias a média humana. Estão precisando fazer curso com os animais. Fazer curso com eles. Curso de racionalidade. De racionalidade, ou de adaptabilidade. Integração. Porque os animais são altamente adaptados. Imagina, brother, o que é se um cão tivesse o poder sobre você que você tem sobre um cão? E ele entrasse numa que você, brother, ia cuidar da casa dele. Se tivesse uma casinha assim, mais ou menos do teu tamanho, um pouquinho maior, né? Claro. Pra que uma coisa tão maior? Pra que dois andares? Pra que escada? Pra que qualquer coisa? Come num balde, né? Vamos nessa. Faz cocô num lugar. Num cantinho. Leva você pra fazer um cocô. Me levar pra fazer um cocô. É. E ele se entende perfeitamente bem com a cadela dele, com todo mundo. Tem uma troca. E produzem uma tecnologia de opressão. Mas você é ainda o Braulio. Só tem um problema. Houve um acidente nuclear na Terra e todas as gerações nasceram sem mãos. Sem mãos e sem pés. Então, daí pra frente, todo mundo teve que andar de quatro. Os cotovelos ficaram grossos. Os joelhos também desenvolveram calos, quase cascas. E houve essa mutação nos cães. E a linguagem se alterou. Eles não tinham os mesmos aparatos de hoje. Houve alterações neles. E surgiu um polegar e um indicador nos cães. Pronto. A história tá mudada. Um polegar e um indicador. A história tá mudada. Muda tudo. 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 Tire também isso aqui. E tudo que possa ter existido ou exista aqui, vai ter que se adaptar. Agora, imagina os caras lá se entendendo, o mundo canino, desenvolvendo tecnologias caninas para confortos caninos e você cuida da casa. Você cuida da casa. Imagina só, se no dia da luz nós descobrimos que um dos maiores enganos humanos foi atribuir não inteligência, não percepção, não quase tudo, exceto para alguns poucos desses animais. Entre eles o golfinho, o cachorro, alguns poucos. E daí entre as aves também. Mas a maioria atribui-se apenas instintualidade funcional. E eles se apresentem no dia da percepção. A gente veja como há tantas formas de inteligências diversas. E que cada um percebe a existência do lugar de onde a olha. E quando todos esses mundos se fecharem, e a gente vir o tamanho da nossa maldade, em relação a tudo que a gente fez, porque nós chegamos na Terra pouquíssimo tempo atrás, e cara, olha a devastação que a gente fez, não sobrou nada. A gente está tendo que visitar um resort para ver animal. Tem que pagar ingresso. Tem que ir para safari, controlado. Tem que ter campo de animal refugiado para a gente ver ainda alguma coisa. A gente está brabo. O choque é enorme. VNVTV. O canal é você. VNVTV. O canal é você. VNVTV. O canal é você. VNVTV. O canal é você.